E hoje eu estou aqui no Sumiai Gastronomia Oriental para apresentar para você que está assistindo a Rede TV Shop, o Enjoy, que é o prato secreto aqui da casa, não é mesmo Luiz? Isso mesmo, são feitos de dois tipos, de sushi e temaki, são empanados eles. E você só vai saber o que tem dentro deles se você vier aqui e conferir. E o sucesso da promoção da semana passada foi tão grande que o pessoal da Sumiai manteve essa semana. Aqui o combinado prêmio, as quartas, sextas e sábados. E se você falar que você viu na Rede TV Shop, olha o que você ganha. Um shopping delicioso e gelado da Devassa e tem também, além de tudo isso, o rodízio de temakis, não é mesmo? Temos de terça, quinta e domingo e temos três tipos para oferecer para vocês. Além de sushis também, não é? Isso. Tem muita coisa para você se deliciar aqui no Sumiai Gastronomia Oriental. E a gente está aqui na rua Nederissa, quadra 2, número 60. O telefone é 32436900. Sumiai Gastronomia Oriental, delicice. A Futura Saúde cuida do seu bem-estar e traz equipamentos inovadores para você que trabalha com fisioterapia, acupuntura, estética corporal, facial, fitness e também produtos pessoais, né? Isso. Hoje a gente vai destacar a fralda descartável, fralda geriátrica, né? Fralda para adultos. Aqui na Futura Saúde você encontra a fralda biofral a partir de R$ 34,10. Líder de mercado, né? Líder de mercado. A gente tem também absorvente masculino para incontinência urinária. Você pode ligar, você pode encomendar esse produto. A gente entrega na sua casa, na sua clínica. O nosso televendas é 3366-6300. Tá certo. E também tem aqui, desde os modelos aneroides até os mais sofisticados, aparelhos digitais, medidores de pressão, né? Medidores de pressão. Bom, a gente tem o melhor preço do Brasil. Aparelho de pressão, já com estetoscópio, a partir de R$ 47,40. A gente também tem os modelos digitais, diversos modelos, as melhores marcas. E a gente destaca aqui também, uma coisa que a gente tem, um produto que a gente tem ótimo preço, são as balanças. Aqui na Futura Saúde. A gente tem modelos de balanças a partir de R$ 28,40. Essa aqui tem um diferencial, né? Essa balança aqui, ela faz a medição da taxa de gordura. Então, a gente tem modelos digitais, os modelos de ponteirinho normal, né? Vem até aqui a nossa loja. A gente tá aqui na Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 1550. Tem esse e outros produtos, são mais de 6 mil itens. Vem aqui conhecer. Vem pra cá, Futura Saúde, cuida do seu bem-estar. Vem pra cá. Bandeirantes, Bauru, produtos industriais e automotivos. A sua manutenção, produção e segurança é melhor do que antes. Conte com a Bandeirantes, sempre com qualidade e tecnologia de produtos de primeiro mundo. Estou aqui ao lado do diretor Renê Cavalho. Tudo bem? Tudo ótimo, Bárbara. Estamos aqui trazendo, além dessas botas de PVC, toda a linha estilizada da Estival. Sapatos de segurança exportados para a Europa com a BNT e CA. E nós temos a promoção imperdível da botina de segurança nesse design de vaqueta de R$ 51,00 por R$ 45,00. Apenas R$ 45,00. É imperdível. Tem também essa outra oportunidade. O lançamento de uma botina à prova d'água com toda a segurança devido às faixas refletidas e o protetivo de borracha para motociclistas. E toda a linha de óculos em promoção. Óculos de segurança. E o EPI? E o EPI. Capacetes, abafadores e a linha completa de equipamentos de proteção individual. Sem deixar de lado as mangueiras de jardim. Sem dúvida nenhuma. Uma mangueira de jardim que você não reclama de ficar exposto ao sol, não dobra, volta ao normal. De R$ 4,50 por R$ 2,50 ao metro. Tem que correr para Bandeirantes. Para fechar com chave de ouro, outra oportunidade. Para sua rampa, sua escada, sua entrada de carro, nós temos um piso moeda de R$ 12,00 por R$ 8,00 e fazemos a aplicação. Telefone e endereço? É, Avenida Rodrigues Alves 2170 ou pelo telefone 3104-9900 ou 9772-312 no nosso SOS. Então vem agora mesmo para Bandeirantes, Bauru. Aqui você com certeza vai achar o que você procura da sua empresa, não é mesmo? Sem dúvida. Conte com a Bandeirantes. Vem pra cá. Se você está procurando um apartamento para comprar, mas não é qualquer apartamento, você quer qualidade e segurança para você e para a sua família, aqui na 1 Negócios Imobiliários foi separado hoje para você três opções maravilhosas, não é mesmo, Rodrigo? É isso aí, Beatriz. Ela falou certinho. Para quem está procurando segurança e qualidade para a família, aqui na 1 Negócios Imobiliários, a gente vai mostrar para você três opções que vão encaixar direitinho no que você está procurando. Primeira opção aí, Residencial Guaporé, ali na Antônio Alves, uma ótima localização, localização privilegiada, perto de tudo, padrão Asuan. Ele tem um dormitório, uma vaga de garagem, ótimo para investidor, para quem está querendo morar. Ele tem 32 metros quadrados. A segunda oportunidade aí é o Residencial Búzios, ali na Rua Bartolomeu de Gusmão, também na Zona Sul, uma bela localização, um apartamento de dois dormitórios. Ele tem uma vaga de garagem, 54 metros quadrados de área construída, de área útil aí para você, área de lazer completa ali no Búzios, para você e para a sua família e ele aceita financiamento. A terceira opção que vocês vão ver aí pelas imagens é o Residencial Camélias, um apartamento também de dois dormitórios, uma vaga de garagem, ali para quem está procurando segurança para a família, tem tudo, playground para os seus filhos. Lá é uma ótima localização também, tem tudo, Jardim Marambá, 58 metros quadrados, exclusivo com a A1 Imobiliária. Aqui sai negócio, seu apartamento sai, aqui o endereço e o telefone está passando aqui na tela. Não deixe de conferir o seu apartamento, está aqui na A1 Negócios Imobiliários. O Peugeot 208 já está arrasando, é sucesso total de vendas e chegou para ficar, não é mesmo, Cadu? Com certeza, ele chegou para ficar e já está aqui na loja de Bauru. Vou mostrar para vocês a versão de entrada Active, ele já vem completo, já vem com ar, direção, vidro, trava, airbag, ABS, ele já vem com direção elétrica, roda 15, tudo isso por R$ 39,900. R$ 39,900 é impedido, e onde você encontra? Somente na Orleans, Peugeot e Bauru. Fala dessa opção agora aqui. Esse aqui é a versão intermediária, é 1.5 Alure, também completo já com ar, direção, vidro, trava, airbag, ABS, por R$ 45,900. E uns adicionais aí sensacional que vem nesse veículo. Roda, aro 15, farol de neblina, teto panorâmico e com certeza a atração que é o kit multimídia, com função de GPS, som, é bem completo, é um carro que vem com tudo, 3 anos de garantia e o carro mais vendido da Europa no momento. Design maravilhoso, eu adorei esse carro, teto panorâmico, então show de bola. Show de bola. Preço também campeão que você encontra aqui na Orleans, Peugeot, que fica onde? Nações Unidas, R$ 9,75. Telefone para contato, dá uma ligadinha. 3102-3333 3102-3333 Liga pra cá, vem agora mesmo aqui pra Orleans, Peugeot, afinal, Orleans é Peugeot? Peugeot é Orleans. Vem pra cá, vem tolendo. Orleans é Peugeot, Peugeot é Orleans. Há mais de 40 anos no mercado, você já sabe, coifas hidrolar, só que hoje a gente vai falar da hidrolar grill. É isso aí, churrasqueiras personalizadas, Juliano. Sim, com certeza. São churrasqueiras fabricadas em aço 304, cirúrgico, toda feita sob medida pra sua casa. A gente vai até o local, mede em loco, pra gente fazer a peça do jeito que o cliente precisar, do jeito que ele gostar. Os cabos, como você pode ver, os cabos são térmicos, não esquenta durante o churrasco, eles são de inox. O próprio espeto é feito em aço inox, tá? E é tudo feito sob medida, esse que é o melhor. Legal, bacana que você tá me contando que pode dividir em 10 pagamentos, né? A gente divide até em 10 pagamentos e tem também a novidade da grelha elevatória, que você pode regular a altura da grelha conforme a potência do fogo, você pode abaixar, erguer, conforme a utilização que você vai usar. Do jeito que você quiser, Juliano. Do jeito que você quiser. Muito bem, a gente tá aqui na rua? Rua Antônio Walls, 2375, telefone é 3226-3660. Muito bem, venha você também pra Coifas Hidrolar, mais de 40 anos de tradição. Hoje é mais um dia especial em minha vida, e só agora me dei conta que você sempre esteve ao meu lado. Na festa dos meus 15 anos, que momento mágico. No baile da minha formatura, uma noite inesquecível. E agora, na maior de todas as recordações, cuidando de tudo com muito carinho. Grandes sonhos pedem um grande nome. Realce Recepções. Você viu esse vídeo, não é mesmo? É tudo que a Realce faz pra transformar o seu sonho em realidade, não é mesmo, Nádia? É isso mesmo. Você viu ideias do que pode ser o seu casamento, a sua formatura, o seu aniversário, a sua convitalização. Então, na verdade, é uma ilusão do que pode ser um sonho pra vocês. É uma ilusão não, uma realidade do que pode se tornar um sonho que você traz aqui pra Realce. E aqui, todas as festas, né? Casamento, formatura, confraternização de empresas. Tudo a gente tem à disposição pra você. Além do serviço do buffet, tem toda a parte estrutural da festa. Então, uma decoração, sonorização, banda, barman, DJ, tudo. Tudo pro seu sonho, se tornar realidade, você encontra aqui na Realce. E a gente tá até aqui num espaço que pode ser incorporado na decoração da sua festa, não é? Sim, é verdade, é um loungezinho, né? Mais clean pra vocês. Com certeza, aqui, sai a sua festa, com certeza, passa o endereço pra gente, Nádia. Nós estamos na rua Salvador Filar, número 250. E o telefone? É o 3238-6389. Realce o buffet, o seu sonho se realiza aqui. Vem pra cá. Aqui na Biramar Baby, vocês encontram várias opções em imóveis de extrema qualidade e bom gosto. Padrão 100% MDF. São cômodas, berços, armários e muito mais, não é isso, Vivian? Isso mesmo. Inclusive, todos os berços já estão vindo com selo do Inmetro. E é claro que não poderiam faltar várias opções em carrinhos de bebê. Isso, aqui a mamãe encontra vários modelos e marcas. E o grande diferencial que a Biramar Baby oferece são os berços desmontáveis. Isso, a mamãe que procura bercinho desmontável tem várias opções de cores. E a mamãe que procura por conforto na hora de amamentar o seu bebê tem essa opção. Isso, aqui ela encontra as almofadas de amamentar em várias estampas por apenas R$ 66,00. A partir de R$ 66,00, um preço excelente aqui da Biramar Baby, que fica onde? Nós estamos aqui na Avenida Getúlio Vargas, número 1010. E o telefone para contato, para dar uma ligadinha, tirar as dúvidas? É 3234-7717. Vem agora mesmo aqui para a Biramar Baby, todo com força do mundo para o seu bebê. Tem rodinho, tem vassoura, lixeira, saboneteira, produtos de limpeza com a marca e o padrão de qualidade. Brumax, é isso, Gilberto? Verdade. Nós somos indústria e como indústria nós temos produtos de alta tecnologia, produto certo para o local certo. Aqui você vai encontrar pessoas altamente qualificadas para bem lhe atender, diminuindo mão de obra e custo, que é muito importante na sua empresa, na sua residência. Aqui você vai encontrar mop e pó, mop e água, acessórios para vidro de até 9 metros de altura, limxeiras para reciclado de todos os tipos, tapetes personalizados, que nós somos pioneiros no Brasil. Temos equipamento que só mais três empresas no Brasil têm. Faça que nem esses clientes. Deixe a sua marca para que nós cuidemos da melhor forma possível, porque você sabe, as pessoas olham de pisa e como tal vai fixar a sua marca perante seus clientes. A Brumax é sinônimo de engenharia e limpeza em Bauru e toda a região. Entrega gratuita em toda a região. E o profissional certo para bem lhe atender, Brumax, no âmbito de engenharia e limpeza. Vem para cá você também. O seu almoço e o seu jantar tem um lugar certo. E esse lugar é claro, é Espetinho Zabessa. Várias opções deliciosas, saborosíssimas. Você encontra aqui, almoço e janta. Tem várias opções no churrasco de carne. São 14 tipos de churrasco de carne assada. Tem também, você encontra aqui, o abacaxi com canela, que é saborosíssimo. Eu amo, inclusive. E tem promoção. Tem promoção, pagamento à vista, ganha refrigerante e sobremesa. São quantas oportunidades, quantas opções de pratos quentes? São 14 pratos quentes e 20 tipos de salada. Tem opções saudáveis aqui também. E à noite, é claro, tem o tradicional rodízio de Espetinhos. Toda segunda tem shopping dobro. Terça-feira tem música ao vivo. O Happy Hour é aqui. E às quartas você acompanha o seu time do coração, o seu time de futebol, aqui no telão do Espetinho Zabessa. Aqui fica onde? Na avenida Nossa Senhora de Fátima, 955. Venha pra cá. E o telefone tá contado, Guilherme? 3227-5148. Vem agora mesmo aqui se deliciar no Espetinhos Zabessa, é claro. Vem. Hoje, uma pessoa que vai colocar um ambiente planejado na sua casa, me corrija se eu estiver errado, Jorge. Ela busca, além da qualidade, sempre um diferencial, um algo a mais. E esse algo a mais, Jorge, a gente encontra no token aqui na Silmar. É, o token é onde você acompanha o seu pedido na entrada da fábrica até a saída dela. Você tem 100% de certeza que vai receber o produto. Nós temos esse informativo aqui. Vamos mostrar pro pessoal, né, Jorge? Esse informativo aqui, olha só que legal, gente. Você ganha um código de validação no qual você vai digitar no site da Silmar. O site qual é mesmo? É seumart.com.br. E aqui você vai fazer todo o acompanhamento do seu produto. Inclusive, o prazo de entrega é sensacional. 30 dias tá entregue na sua casa. Muito bom. Parcelinhas a partir de R$ 550. Getúlio Vargas. 21-73, telefone 3245-5590. 5590. Todo diferencial e qualidade que você procura, você encontra na Silmar. Venha aproveitar. Raniche Móveis está sempre por dentro das novidades e traz hoje uma exclusividade pra você que quer morar muito bem. Um lugar lindíssimo. Morar em Areal. Um loteamento exclusivo da Raniche. Jardim Primavera. Isso aí, Bárbara. Jardim Primavera. Terrenos com mil metros quadrados. Pronto pra construir. Inclusive, já tem casas prontas e casas em construção. Portaria, acesso total ao Rio Tietê, lazer completo, quadra, churrasqueira, praia particular. Os lotes têm acesso por duas ruas. Fantástico o loteamento e com saída e acesso pro Rio Tietê. Mas o pessoal quer saber, e as condições de pagamento? Condições de pagamento, terrenos a partir de R$ 50 mil, parcelado em até 72 vezes. E vem aqui na Raniche que eu te levo pra ver e você ainda vê um passeio de barco pelo Rio Tietê. Eu duvido que se você for lá conhecer pessoalmente, não vai comprar. Tá, realmente eu impedi essa oportunidade. Vale muito a pena. Vá lá pessoalmente conhecer que é realmente maravilhoso o lugar. Maravilhoso e pode ser pra morar ou pra lazer de final de semana. Tá 38 quilômetros de Bauru. Pega um trecho muito pequeno de terra. Vale a pena conhecer. Natureza e pronto pra construir com matrícula e escritura registrada. Posso o telefone então pro pessoal? 31047070 ou no meu celular 97381721. Quem quiser conferir as imagens no site... ranicheimóveis.com.br Ou se você quiser ver pessoalmente, pode vir. Araújo Leite 2520. Vem agora mesmo aqui pra Raniche Imóveis. Você vai se surpreender com o Amadeus Bar. O lugar certo pra você trazer a sua família, seus amigos, pra fazer um happy hour, pra passar um final de semana. É muito bacana, é muito gostoso. Você vai encontrar porções, bebidas, sopinho bem gelado. Então vem pra cá você também e aproveite o que o Amadeus Bar oferece pra você. Essa semana tem uma super promoção que eu quero mostrar pra você aqui no Amadeus Bar. Pra você comprar o primeiro balde com três cervejas. Hum, que delícia. Três cervejas no primeiro balde. Você vai levar na faixa uma dessas três porções que você vai poder escolher. Pode ser anéis de cebola, pode ser batatas fritas ou pode ser calabresa acebolada. Olha que bacana então, hein? Pra você que compra o primeiro balde com três cervejas, pode escolher na faixa uma dessas três promoções aí pra você. Monsenhor Claro, esquina com o Capitão Gomes Duarte. Aqui você vai se surpreender. O telefone é o 3227-8708. Corre pra cá e se surpreenda no Amadeus Bar. O seu semi-novo de qualidade e procedência e garantia com preço excelente. Tá onde, Amandro? Viviane França. Viviane França, não é claro. Vamos começar falando dessa oportunidade de compra imperdível que é o New Fiesta. Abia, esse aqui é show de bola. New Fiesta Sedan 2011 1.6 Flex, seis airbags, 19 mil quilômetros. O preço só a Viviane França tem. Quanto? R$ 39.800. R$ 39.800 por esse New Fiesta maravilhoso. E tem mais oportunidades também. Tem, esse aqui é excelente. O carro é pra família, 1.6 Flex completasso, top de linha, baixa quilometragem, preço campeão. R$ 39.800. E esse é 2011? 2011 também. Carro sem detalhe, hein? R$ 39.800. Corre aqui pra Viviane França e Renault buscar o seu semi-novo de qualidade. Preços excelentes realmente é aqui. Pra fechar com suave de ouro tem a Duster. É, Duster 2013, nossa, zero bala, sem detalhe, impecável, 90 quilômetros. Meu, preço então, só a Viviane França tem. R$ 52,900. Cor incrível também. Impecável também, pintura metálica, show de bola, vem comprar. Então passa o endereço, Evandro. Ó, Nações Unidas, número 850. Telefone pra contato? 3102-1500. 3102-1500. Liga agora mesmo, vai ser muito bem atendido. Vai comprar o seu semi-novo aqui na Viviane França, né? Imperdível, ó, são mais de 40 carros de estoque, todos revisados, com garantia, procedência. Aprovamos seu cadastro pelo telefone. Bauru e região entregam o carro na porta de sua casa. Só escolher muito vai embora. Fala que, Evandro, que dá negócio. Vem pra Viviane França e Renault você também. E hoje eu estou aqui na Drica Zidops junto com o Márcio pra apresentar pra você que tá assistindo a Rede TV Shopping o melhor da moda que a Drica Zidops traz aqui pra Bauru, não é mesmo, Márcio? E a gente começa com essas calças de sarja com laica com preço imbatível. Só R$ 79,90. Só R$ 79,90 preço aqui da Drica Zidops. Tem também essa cigarrete de cosmédio, não é mesmo? R$ 65,90. R$ 65,90. E agora vamos para o frisson da moda da agora da estação, que são as calças resinadas. Isso mesmo. Por R$ 130,90. R$ 130,90 pra você ficar super na moda. E tem também promoção pra quem estiver assistindo a Rede TV Shopping. Essa calça masculina do tamanho R$ 48,60 de R$ 89,90 por R$ 59,90. Promoção imperdível, super barato, não é mesmo? Isso mesmo. E tem também vários tipos de camisetas, vários modelos, muitas coisas pra você conferir. Passa o endereço pra gente então. Rua 1º de Agosto, 426. E o telefone? 3879-2175. Drica Zidops, o melhor da moda pra você. Ponto quente e saudão de imóveis novos. Preços imbatíveis em guarda-roupas, cozinhas, estofados e muito mais. Aqui é muito barato. Onde o seu dinheiro compra muito mais. Saldão mais barato que saudão. Ponto quente. Saldão de imóveis. Ponto quente e saudão mais barato que saudão. Gente, não é liquidação. A gente tá falando de oferta, preço baixo todo dia mesmo. E olha o que a gente vai apresentar pra vocês. A grande variedade de estofados que você encontra aqui. Descontos de até 30%. Por exemplo, sofá avulso a partir de R$199,00 a vista. É isso que você ouviu. Sofá avulso a partir de R$199,00 a vista. E olha só. A prazo, tudo em 10 vezes sem juros nos cartões, tá bom? Tem estofados, tem colchões, cama box, cozinha. Tudo que você precisa pra sua casa, você vai encontrar aqui no Ponto Quente. Estamos aqui na Aureliano Cardia, 558, próximo ao Sesc. Telefone 3208-1819. Ponto Quente, saudão mais barato que saudão, é no Ponto Quente. Tem que aproveitar. Guaraná Clube Academia, que é uma reunião de amigos em busca de energia. A academia é comandada por duas irmãs, formadas em Educação Física, a Rosa e a Ruth. A Rosa é formada pela Unesp, ou seja, orientação qualificada é fundamental, não é isso? É, sou formada pela Unesp há 26 anos, trabalho com isso há 26 anos, então sou responsável técnica pela empresa. Perfeito. Vamos falar de natação, que é um esporte completo. Aqui tem piscina aquecida, pode começar em qualquer idade, não é isso? Isso, igual a gente aprende a andar e falar, é necessário aprender a nadar, com uma diferença maravilhosa. A gente pode aprender em qualquer época da vida. Plano sequencial, orientação pedagógica. Orientação pedagógica, nós trabalhamos com sequência pedagógica em todos os níveis da natação. Atividade física que você leva para toda a vida. São dois endereços da Guaraná Clube, aqui? Na Rua Odebrando de Carvalho, 9,46. Telefone? 30,18,24,48. Tem também? No Santa Luzia, Rua Ernesto Monte, 4,32. Legal. Guaraná Clube Academia, reunião de amigos em busca de energia com orientação qualificada. Venha comendo e cuide da sua saúde agora. Gente, essa semana a Globo Esportes está com uma promoção imbatível de chuteiras. A partir de R$29,90, tanto a Societe quanto a de campo, amor. Isso mesmo, Giovanni. Preço imperdível. É para quebrar a banca. Você gosta de jogar chuteira de couro, da Winner e do Crack. De campo, R$29,90. Que é a Societe. Societe, marca capa, outra marca excelente. R$29,90. R$29,90, parte de R$29,90. Imbatível. Imbatível. Muito bem, o que a gente tem aqui, amor? Chuteira da Nike, Mercurial Glide. Uma chuteira excelente. Ela está saindo, tanto a de campo como o Societe, R$99,00. 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 Quanto que custava antes a chuteira? R$319,00. R$319,00 por R$99,00. Isso. Agora aqui a gente tem a profissional. Isso, a profissional. A Mercurial Miragli. Ela sai R$519,00 por R$19,00. De R$519,00 por R$19,00. Numeração completa. Completa, para não perder. Para não perder, tem que aproveitar essa semana somente aqui na Globo Esportes. Vamos falar de bicicleta agora? Vamos. Temos aqui a bicicleta dobrável. E ó, estamos antecipando o Dia das Mães. Ela é dobrável, painel multifunção magnética e preço especial para você. Olha o que vem junto de presente. Vem essa bola de ginástica de 65 centímetros. Na compra da bicicleta você já ganha. A mãe vai ficar contente. Com certeza. A gente está aqui no Calçadora Batista, né? Isso. Aqui é o Calçadora Batista 1,70. Telefone? 3-3-6-6-5-5-5-5-6. Globo Esportes. A evolução do esporte. Chegando para vocês aqui na Rede TV Shop, fluxo negócios imobiliários com uma excelente oportunidade de compra, uma excelente casa, não é isso, Suzana? Isso, uma linda casa, Bárbara, toda em porcelanato, uma sala pé direito alto, 3 dormitórios, sendo uma suíte com closet, churrasqueira, dá para fazer uma linda área de lazer também. Acalamento de primeiro preço é excelente. Apenas 480 mil. Vale muito a pena e você encontra aqui na Fluxo Negócios Imobiliários. E tem mais. Estamos aqui em outra oportunidade da Fluxo Negócios Imobiliários. Um lindo sobrado, Bárbara, com 4 dormitórios, sendo duas suítes com closet, inteiro em porcelanato, uma cozinha muito bonita, com coifa, churrasqueira. Pronto para morar, maravilhoso e melhorar o preço. R$ 260 mil e aceita financiamento. É imperdível. Qual que é o telefone e o endereço? 3-2-2-4-2-4-0-0, no Antônio Alves, 2718. Vem agora mesmo aqui para Fluxo Negócios Imobiliários. Colchão Castor, um sonho de colchão. Mas isso você já sabe há anos. Aqui no Antônio Alves, em Bauru, tem uma loja exclusiva com padrão de qualidade castor. Com certeza. Patrícia, me fala, não é só colchão. Também tem sofás. 2 e 3 lugares. 2 lugares está quanto? R$ 825. 3 lugares? R$ 889. Isso em 12 vezes. E é para você que viu aqui na RedeTV Shopping, colchão com molas ensacadas individualmente, mais conforto para você. Medida? De 1,58, molas ensacadas com preço de R$ 1.775,00 em 12 vezes sem juros. 12 vezes sem juros. Uma loja exclusiva, Castor. Tem vários tamanhos, vários modelos para você escolher aqui na loja Castor. Uma loja exclusiva para você. Tem muito mais qualidade. Exclusiva, Castor. E esse colchão maravilhoso aqui? Essa aqui é a linha Red White, na medida de 1,38, molas Bonel, com preço de R$ 950,00 em 12 vezes sem juros. 12 vezes sem juros aqui na loja exclusiva, Castor. Endereço? Antônio Alves, 2213. Telefone? 3227-8189. Colchão é Castor. Moro num lugar, uma casinha inocente do sertão, de fogo baixo aceso no fogão, fogão a lenha. E umas galinha, tem um quintal, uns pés de fruta e de flor, e no meu peito por amor, plantei alguém, plantei alguém. Que vida boa, oh, 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 que vida boa, sou eu no... O campo evolui, só caminhonete também. Nova Mitsubishi L200 Triton 2013. O 4x4 com força e resistência de verdade. Oi, gente, isso aqui foi o vídeo institucional da Mitsubishi L200. Que versão que foi essa aqui, Rosi? Esse é o modelo HPE completa, L200 Triton, câmbio automático, motor 3.2, 170 cavalos, com tração 4x4, top de linha. Top de linha essa, né? Tem uma outra versão, né? Temos, temos a L200 Triton também, na versão GLX, com câmbio manual, com tração 4x4, motor diesel. A partir de quanto? De 91,290. Telefone? 3,1,04, 7 mil. Venha você também, Vera Cruz Mitsubishi, aqui na Nações Unidas. O seu jeans está aqui no Território do Jeans, é claro. Afinal, jeans nunca é demais aqui no Território do Jeans. Você pode comprar uma, duas, três, quatro, cinco peças jeans, com certeza, porque o preço é campeão. Toda loja, preço único, R$ 49,90. É qualquer peça, tem muita variedade, tudo com qualidade. Olha só, tem essas opções aqui, estão super em alta. Tem esse shortinho aqui de Spike, super estiloso, vai ficar com ele. E por aí, essa peça é muito cara, mais de R$ 100,00, mas aqui no Território do Jeans, apenas R$ 49,90. É inacreditável, mas é a realidade. Olha só, tem várias opções, vários modelos. Essa cor aqui, maravilhosa. Pro inverno, tendência, olha só. Tem também pra moda branca, pra você, da área da saúde. Várias opções também. Feminino, do 32 ao 62, numeração, não vai faltar. Olha só, várias opções em lavagens também. Essa aqui é super estilosa. Tem coza, ó, com elástico, se adapta muito legal ao seu corpo, vai ficar maravilhosa, valorizar muito mais o seu corpo, hein? Tem várias opções também em jaquetas. Olha só, inverno chegando, você vai ficar super protegida e estilosa. Dá pra acreditar que essa peça aqui, R$ 49,90, é isso mesmo, apenas R$ 49,90 aqui no Território do Jeans, com certeza. E você, homem, tem opção aqui também. Várias opções em benudas, calças, várias lavagens, vários modelos. São duas lojas aqui em Bauru, pra você vir conferir, hein? Batista de Carvalho, quadra 2, e também aqui na Joaquim da Silva Marta, 710 Jeans. É aqui no Território do Jeans, vem a conferir. Olha, não tem pra ninguém. Quando você fala em carrinho pra autos, carrinho de bebê, confecção infantil, logo você pensa na Baluarts Baby, aqui no centro da cidade, na 13 de maio. E a gente vem com ofertas imbatíveis pra vocês. Marcão, vamos mostrar pro pessoal aqui, esse armário Nenê Feliz, que tá na promoção, tá certo? É um armário Nenê Feliz, possui aí 4 portas, 3 gavetas, 100% MDF. Desse lado aqui nós temos a cômoda, tá certo? É uma cômoda, inclusive, sapateira, também da marca Nenê Feliz, 100% MDF. E desse lado direito aqui a gente tem o Berço Kids, inclusive também 100% MDF, com grade deslizante. Gente, olha a promoção bacana que você vai pagar nesse kit. R$ 1.599,00 à vista, ou você pode dividir em 6 parcelas de R$ 283,17, né? Mas o preço à vista realmente tá muito bom, R$ 1.599,00 à vista, nesse kit completo, tudo em 100% MDF. Vem pra cá, Marcão, vem comigo que eu quero apresentar esse outro kit pra vocês aqui, ó. Vamos mostrar aqui, esse aqui é o kit Berço Juna 8 peças. Custava R$ 120,00, agora R$ 99,90 à vista. Tem cabeceira, tem jogo de lençol, tem fronha, tem protetor lateral, tredom, tem tela mosquiteira, tem tudo que você precisa nesse belíssimo kit, 8 peças, apenas R$ 99,90, tá bom? Estamos aqui no centro da cidade, na 13 de maio, 340, fone 3222-6584. Venha você também, Balo Arts Baby. Você quer experimentar um verdadeiro almoço oriental, então você tem que vir aqui e degustar todas as delícias que o Tóquio Restaurante prepara pra você. São mais de 30 tipos de saladas, mais de 30 pratos diferentes pra você saborear. Tem também a mesa de sushis com todos os sabores que você procura. Sushis salgados, doces, tudo que você quer aproveitar. Você encontra aqui no Restaurante Tóquio a mesa de peixes e também a parte de comidas quentes. Aqui tem todos os sabores orientais que você procura. Vem pra cá que você vai aproveitar muito. A gente tá aqui na Praça Rui Barbosa, na quadra 2, número 48. O telefone é 3208-4757. E o horário de atendimento é de segunda a sexta, das 11h15 às 2h35 da tarde. E também sábados, domingos e feriados, das 11h às 3h da tarde. Você não pode deixar de vir aqui no Restaurante Tóquio e aproveitar toda a gastronomia oriental pra você. E estamos de volta aqui na Madeireira Imperatriz, a maior variedade em madeiras pra você que tá construindo, pra você que tá reformando. A gente tá aqui com o Luiz. Inclusive, nesse mês, Luiz, tem uma promoção muito bacana, né? Correto. A gente tá com a promoção da tábua de pinos de 3 metros por 30 de largura por R$10,00 a unidade. R$10,00 a unidade. Somente nesse mês. Somente nesse mês. 3 metros por 30 centímetros. Correto. De largura. Apenas R$10,00. Olha, uma variedade gigantesca em madeiras. Por exemplo, pra quem quer construir um deck, né, Luiz? Um deck, um pergolado, a gente também tem as madeiras pra isso daí. Uma grande variedade, né? Correto. Um preço especial. Legal. A gente tá aqui na rua? Valdemar de Ferreira, 515, com a esquina com Elias Miguel Malu. É, fácil enxergar aqui. Inclusive, tem dois telefones. Vamos passar o primeiro aqui, ó. 3238-1272 e também... 3238-2534. A maior variedade em madeiras pra você que tá construindo, pra você que tá reformando, você encontra aqui na Madeireira Imperatriz, com uma promoção especial pra você nesse mês. Vem aproveitar. Venha. Pães, bolos, doces e salgados, encomendas, entregas e até internet, Wi-Fi. Uma padaria tão completa, com delícias que você nem imagina. Japão Padaria, que traz uma grande novidade, que é esse pastel maravilhoso. Pastel jatonês. Um pastel... Feito na hora, né? Feito na hora, quentinho, fazendo na hora pra você. E o segredo dele? É segredo. O segredo dele é segredo. Vai ter que vir conferir. Delicioso esse pastel, não é verdade? Delicioso o pastel, vai ter que vir conferir. O pastel aqui da Japão é maravilhoso, todo mundo já sabe. Só falta você experimentar. Só falta você ver. E tem o melão pão também. Melão pão é uma receita japonesa que adaptamos para o Brasil, chama-se melão pão. E tá sendo muito aceito aqui, o pessoal gosta muito. Sim, sim, vem conferir. Tá certo. Além disso, tem muitas outras opções aqui, deliciosas, aqui na Japão, que fica na Nossa Senhora de Fátima? 1031. E o telefone? 32147173. Ambiente climatizado, super agradável pra você e delicioso. Então corre pra cá, é uma delícia. Padaria Japão. Venha. Você está querendo construir a sua casa? Está à procura de um terreno em condomínio fechado com toda a segurança e qualidade de vida pra você e pra sua família? Então aqui na A1 Negócios Imobiliários, você faz o negócio certo, não é mesmo, Rodrigo? Isso aí, Beatriz. Aqui é uma das especialidades da A1 Imobiliária. A gente tem vários terrenos em todos os condomínios de Bauru. Histório 5, lotes a partir de 448 metros, esquinas com 680 metros. Lá o Histório 5 é uma localização muito boa, tá, pra vocês. Lago Sul, lotes também a partir de 450 metros, dois lotes juntos, condomínio barato, piscina, churrasqueira, quadras de tênis, lazer completíssimo aí pra vocês. Residencial Pamplona, também padrão a Gaidar e a Suan. Está entregando agora em julho de 2014. Então aí tem lotes ainda com planos parcelados, ainda pra assumir junto à construtora. Vocês vão ver pelo vídeo e pelas imagens também, uma linda área de lazer, com padrão a Suan de entrega, a Gaidar de pavimento e linda área de lazer aí pra vocês. Então também temos Espacio Verde também, lotes a partir de 448 metros. Temos Világios 2 e 3. Então tudo aí que você precisa pra construir sua casa em condomínio fechado, segurança pra sua família e pra você. Você viu, são condomínios com tradição aqui na cidade de Bauru. Então Rodrigo, passa o endereço da A1 pra gente. Boa Júlio Maringoni, 1228, sala 1. E o telefone? 3206-9005. A1 Negócios Imobiliários. O seu Cibinovo com qualidade, garantia, credibilidade aqui na Ford Simão com condições incríveis. Esse aqui, por exemplo, é o Rússio. Isso mesmo, Eric. É o Rússio 1.0, geração 5, preto maravilhoso, né? Isso, um 2009 Flex G5 1.0. Esse belo carro por R$ 21.900. R$ 21.900 é o único dono? Parece que é o segundo dono desse carro por R$ 21.900, não é verdade? Isso mesmo, Eric. A gente vai pra um Fiesta 1.6 com uma cor diferenciada. Temos um Fiesta Hatch 1.6 2011, completasso, ar, direção, vidros e travas, na cor azul maraú. Esse belo carro por R$ 29.000. R$ 29.000. O próximo é um Uno 4 Portas 1.0 Super Econômico Flex. Flex 2009, 4 Portas com vidros, travas e alarme. Esse belo carro por R$ 17.900. R$ 17.900. Mas pra gente finalizar, tem o da casa, o Ford aqui, olha, é o Fiesta. Uma cor incrível, pintura maravilhosa. Não tem detalhes esse carro, não é verdade? Sem detalhes. Ele é o único dono também, este carro 2009 Flex 1.0 com vidros, travas e alarme. Lindo carro por R$ 21.000. R$ 21.000 por esse Fiesta. Quer levar esse carro pra sua casa? Quer levar algum desses? Então corre pra cá na Ford Simão, tem condições especiais pra você. Pode acessar o site simãoford.com.br, lá tem foto e tem preço de todos os seminovos aqui. O endereço, Richard? Estamos na Avenida Duque de Caxias, quadra 21, telefone nosso aqui é 499-7000. Quer um seminovo com qualidade, preço excelente, garantia, credibilidade? É aqui, Ford Simão. Vem pra cá. Forros, divisórias, papéis de paredes, molduras é aqui na Jota de Decorações. E o grande destaque, é claro, carro-chefe, são os pisos laminados, não é isso, seu Geraldo? Exatamente, nós temos pisos laminados à pronta entrega, tá? São diversas cores, diversos padrões que você pode vir aqui. Sempre tem novidades. Sempre tem novidades, porque nós estamos atualizando as nossas coleções, tá? Ele é um piso de extrema qualidade, não risca. Extrema qualidade, não risca. Estou riscando com a ponta da chave, não risca alta resistência. E a facilidade de instalação também, né? A mão de obra, né? A mão de obra especializada, a mão de obra daqui da loja mesmo. E você pode confiar que os nossos instaladores vão fazer um serviço de profissional. Você falar que piso laminado valoriza muito mais o ambiente, pode ser na sua casa, no seu escritório, não é mesmo? Exatamente, você pode colocar... Se você tem um escritório em casa, o mesmo produto de residência, ele também suporta o peso do escritório e cadeira de rodinha. E é sem quebra-quebra, sem sujeira? Uma facilidade enorme de instalação, muito rápido para instalar mesmo morando na casa. Mas o pessoal quer saber o preço. O preço é especial. Você pode pagar com cartão de crédito até 10 pagamentos sem juros. E à vista? Até 20% de desconto. Até 20% de desconto. Olha só, muita vantagem comprar aqui na JG Decorações. Você pode acessar o site que é www.jgdecorações.com.br ou vir pessoalmente, fala o telefone, o endereço. O endereço aqui é o Gustavo Maciel, 2180, no 21 Center, a loja número 5. Telefone? 32243010. JG Decorações? Garantia de qualidade. Vem. Quem nunca teve aquele problema de não conseguir tomar aquele banho quentinho no inverno, não é mesmo, Rogério? É verdade, Bia. E aqui na Toque Final Acabamentos, você encontra um chuveiro revolucionário para solucionar esse problema. Sim. A Thermo System do Grupo Deca trouxe essas duchas eletrônicas. Essa daqui é o modelo Optima. Banho ombro a ombro, onde todas elas têm sistema de regulagem eletrônica com uma haste que permite as crianças também alcançar e fazer a regulagem da temperatura. E, inclusive, lançou a Thermo System TS Filter, que elimina até 80% do cloro na água. São chuveiros revolucionários, não é mesmo, Rogério? Sim. E tem promoção para quem está assistindo a Rede TV Shop. E esse chuveiro que você está vendo, de R$ 99,00 por R$ 79,00. Desconto que você só consegue se falar que assistiu na Rede TV Shop. E lembrando que isso tem economia de 91% de energia elétrica. Então, Rogério, passa o endereço aqui da Toque Final Acabamentos para a gente. Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1507. E o telefone? 3245-7600. Toque Final Acabamentos. Você não pode deixar de passar aqui e conferir. Venha. Olha, para você que está em busca de excelentes negócios, então você está no lugar certo que a gente vai apresentar para vocês. Duas excelentes oportunidades aqui da Advolpe Negócios Imobiliários. A gente começa apresentando uma casa no condomínio Vale Florido, nova, com 628 metros quadrados de terreno amplo para lazer. Tem três quartos, sendo uma suíte com closet, lavabo, cozinha com dispensa. Olha que oportunidade! 470 mil reais nessa belíssima casa no condomínio Vale Florido. Inclusive, você pode fazer uma troca de imóvel nas cidades de Araras, Limeira e também Rio Claro. Tá certo? Vamos falar agora de uma belíssima chácara. Próxima região nobre de Bauru, 2.500 metros quadrados de terreno e aproximadamente 700 metros quadrados de área construída. Sendo, olha só, uma casa avarandada com três dormitórios, sendo uma suíte, sala para dois ambientes e também cozinha toda planejada. O lazer dessa chácara é completo. Tem uma bela piscina, tem churrasqueira, sauna, banheiro feminino e masculino. Possui também uma edícula com quarto, sala, cozinha, banheiro e ainda tem também uma capelinha. Você pode agendar uma visita nessa belíssima chácara. Também uma excelente oportunidade para você daqui da Advolpe Negócios Imobiliários. Pode ser só o site, também sempre atualizado, adadvolpe.com.br. Nós estamos aqui na Joaquim da Silva Mata, 1252, telefone 3104-1234. Se você quer arrasar no seu visual, você tem que vir aqui para a Pusqueno, não é mesmo, Robinson? Isso mesmo. E esse mês tem um tratamento especial que a Pusqueno está dando para os seus clientes, não tá? Isso. Assim como todos os meses, a gente tem uma promoção fantástica para todos os clientes do Pus. E esse mês a gente tem o Terosfoliate Tratamento, que é uma sepsia que é feita no couro cabeludo para limpar totalmente, acabar com a oleosidade e a escamação. E é um tratamento ótimo, 100% produtos Keurie, não é mesmo? 100% Keurie. E tem também outra promoção para quem estiver assistindo a Rede TV Shop, não é mesmo? Isso mesmo. Continua a promoção da semana passada. O cliente TV Shop que assistiu o programa, ele coi a gente no horário, ganha imediatamente uma nutrição. Tudo o que você procura para tratamentos de beleza, você encontra aqui na Pusqueno e Robson. Faça o endereço para a gente. Joaquim Tassilfa Marta, 1460-3204-8628. Pusqueno e aqui você fica muito mais linda. Vem para cá. Vem conferir. Atenção você que quer aprender um novo idioma em ambiente agradável, salas de aula diferenciadas, com material didático importado, professores capacitados e também com aulas específicas para a necessidade de cada aluno. E coloca tudo isso aqui na Easy Idiomas e Viagens. Quais são os cursos que vocês oferecem? Nós temos os cursos de inglês, espanhol, italiano, alemão, mandarim, português para estrangeiros e francês. Vocês trabalham de forma exclusiva. Sim, trabalhamos com poucos alunos em sala de aula, temos aulas individuais, dupla, tribo e turma de no máximo 8 alunos. E você que procura para uma viagem exclusiva diferenciada, tanto para negócios, passeio até mesmo para estudos, a Easy também é uma agência de viagens. É isso mesmo. A gente possui um serviço especializado em Paris. Você que está querendo ir para lá, você encontra receptivo feito para o brasileiro, diretamente em Paris. Lembrando que são 7 anos de empresa. Para quem quiser conhecer, passa o endereço. É Rua Júlio Maringoni, 1575 Esquina Coral de Leite. Telefone? 3227-604-0. Easy Idiomas e Viagens. A Cristal Decorações, que você já conhece, agora também trabalha com móveis de extrema qualidade para você. E hoje eu estou aqui com a Simone, ela vai apresentar para você que está vendo a Rede TV Shopping, dois sofás maravilhosos, não é Simone? Isso mesmo, são sofás excelentes, com retrato reclinável, ideal para o seu home. A gente tem esse que você está vendo de 2,25 metros, ele está de 2.428 por apenas 1.699. 1.699, Marquinho, mostra aqui. Olha como é macio o encosto desse sofá, é maravilhoso. E Simone, também tem de várias cores e a pronta entrega, não é mesmo? Isso mesmo, tudo a pronta entrega em cores que combinam exatamente com o seu ambiente. Está vendo, aqui na Cristal você encontra o seu sofá e tem também desse mesmo modelo, só que maior, não é? Isso, uma opção para quem tem uma sala mais ampla é esse sofá de 2,90 metros, de 3.570 por apenas 2.499. 2.499, um sofá maravilhoso para você colocar no seu home, endereço e telefone passando aqui na tela. Cristal Decorações, a sua casa sempre na moda. Olha gente, todo mundo gosta de uma pizza deliciosa, saborosa, quentinha. E aqui na Turbo Pizza Express você tem a oportunidade de comer pizza a hora que você quiser, das 11 horas da manhã até as 11 horas da noite. E é uma pizza diferenciada, porque é uma pizza gourmet. Vou apresentar para vocês aqui a pizza gourmet, porque são ingredientes especiais. Olha só, tem bauru original, gorgonzola com nozes, pomodorini, que é uma delícia essa pizza, pizza de alcachofa, pizza de parma, olha só, pizza de berinjela gourmet. É um sabor melhor que o outro, eu tenho certeza que você vai se surpreender. E tem uma promoção muito bacana. Comprou uma fatia de pizza, você ganha um refrigerante pequeno. Sabe quanto? A partir de R$ 7,90 você vai pagar no pedaço de pizza gourmet aqui na Turbo Pizza Express. Inclusive tem o delivery a partir das 4 horas da tarde. Então venha se surpreender aqui na Turbo Pizza. Estamos aqui no Village Mall Center, em frente ao Village 2, Loja 2. Telefone 3204-8090. Turbo Pizza, pizza quentinha, dia todo. Drogaria Star Med está há 6 anos no mercado, vendendo medicamentos com qualidade e bom preço. E essa semana a gente separou aqui pra você ótimas ofertas. Por exemplo, esse protetor solar. Protetor solar para o corpo, muito bacana, fator 60, proteção para todos os momentos. E comprando ele, você leva grátis, que é um kit, o fator 70 no protetor facial, ok? Tudo isso por R$ 45,90, tá muito barato. Aqui na Star Med é Neutrodina, gente. Tem aqui também Rivka Color Secagem Rápida, de 15ml esmalte, muito bacana, de secagem rápida por R$ 3,19 só. E tem também o novo Johnson's, ok? Sabonete líquido, 200ml por R$ 3,99. Lembrando que você pode pedir pelo 3223-3333 e a entrega é grátis. Funciona de segunda a sábado, inclusive aos feriados. Então aproveita, a Star Med fica na rua Rio Branco, 2107, telefone 3223-3333. Corre pra cá e leva tudo pra sua casa Star Med. Tradição e bons negócios é aqui na Elias Imóveis. A gente tá aqui com a Natália e vamos apresentar uma belíssima casa aqui no Altos da Bela Vista, Natália. Isso, é uma casa de três dormitórios, sendo uma suíte. Os quartos são amplos, todos com armários. Uma sala grande, cozinha e copa, com armários embutidos. Corredores nas duas laterais, edícula com quarto e banheiro de empregado. Tem um espaço pra você fazer sua churrasqueira. Cabe até quatro carros na garagem. O preço dela é R$ 320 mil, aceita financiamento. Aceita financiamento. Uma casa muito bacana, é uma casa confortável. Inclusive você pode conhecer essa casa pessoalmente também, Natália. Isso, é só ligar pra gente, 21063555 ou 98472960. Eu quero conhecer essa casa no site, também é possível, né? Eliasimóveis.com.br Um site sempre atualizado. A Elias Imóveis fica onde mesmo, na rua? Araújo Leite, 33,3. Muito bem. Elias Imóveis? Tradição em bons negócios. Pizzas, massas, filés e risotos saborosíssimos têm um lugar certo. E esse lugar, é claro, é Cantina Pratelo. Hoje nós vamos falar especificamente das pizzas, não é isso, Tchep? É isso aí. Nós temos uma variedade de mais 40 sabores, ou seja, tem uma variedade bem grande de pizzas. Então, aqui você encontra aquilo que realmente pode atender a seu desejo, o seu anseio, né? E nós temos alguns sabores diferenciados, que é uma pizza que é feita com carciofre, ou seja, coração de alcachofre. É uma pizza super exótica, muito legal. Bem legal, é. E nós temos uma outra também, bastante interessante, que é a pizza 4 queijos com maçã verde, que ela ajuda a digerir as graxas do queijo. É muito, muito legal. E temos as pizzas tradicionais e temos outros sabores que também são exclusivos nossos, né? Passa o endereço? Avenida Afonso José Aelo, 1465. Telefone para contato? 3227-2646. Vem agora mesmo se deliciar aqui na Cantina Pratelo. Venha conferir. Você é muito mais elegante aqui nas duas meninas boutiques. Vestidos longos, longuetes, é isso, Rose? Com qualidade, o padrão de qualidade de duas meninas. Isso mesmo. A pessoa aqui, quando entra, ela sai vestida, porque assim, você tem tanta variedade, novidade no longo e no longuete, nacional, importado. Quer dizer, a pessoa chega, de repente, é um tomara que cai, ela precisa de uma manga, de uma alça, sai perfeita, pronta para a festa. Para uma festa, um casamento, formatura, vai encontrar aqui as melhores oportunidades. Como, por exemplo, essa que você vai mostrar agora, não é verdade? Esse é o nacional, mas olha que perfeição de peça, o detalhe, pedraria, o tecido, eles são de primeiríssima e assim, uma peça diferente da outra, não tem nada repetido. Legal, são muitas novidades, horário de atendimento aqui especial, não é verdade? Isso, é das nove às vinte horas e segunda sábado. Tá certo. E o endereço? Gustavo Maciel 2065-3227-9337. Muito mais elegância para você aqui nas duas meninas. Vem! Além de tortas, salgados, doces e bolos deliciosos, aqui na Doceana Tôteria, vocês também encontram uma receita exclusiva de filé mignon à parmediana. Que delícia, hein Silvio? Isso mesmo. Nós temos uma porção para três pessoas a R$ 55,00, porção para duas pessoas a R$ 40,00 e uma porção unitária de R$ 25,00, que é bem generosa e dá para comer até com mais de uma pessoa. Lembrando que a Doceana é uma empresa consolidada que está há 23 anos no mercado e agora abre oportunidade para novos empresários? Isso, nós estamos com o processo de franquia aberto e já temos uma loja comercializada para o Bauru Shopping e estamos procurando novos parceiros. Quem quiser, é só entrar em contato com a gente pelo telefone 3879-8985, falar com o Silvio ou o Carlos. Você pode também acessar o site, é doceana.com.br. Passa o endereço. Rio Branco 2145-3879-8985. Vem agora mesmo aqui para a Doceana Tôteria, saborear o famoso filé mignon à parmediana exclusivo para você. Estamos com o Guto aqui no Damasio e a gente já começa falando de pós-graduação, Guto. Exatamente. A partir de 22 de abril, sete possibilidades de especialização em pós. Constitucional, processo civil, penal, trabalho, previdenciário, família e sucessões, civil e empresarial. 12 de 329 pela Faculdade de Direito da Másio de Jesus. Aula uma vez por semana. Excelente preço. Vamos falar de dois eventos gratuitos agora. Exatamente. Pensando na prova do dia 28 de abril para abrir a primeira fase, nós teremos no dia 25 o gabaritando ética, no dia 26 e no dia 27 o dia da Másio. Para você participar desses eventos, um cobertor em bom estado. Um cobertor em bom estado para fazer uma doação para uma entidade assistencial. Muito legal participar de um evento desse, até porque é gratuito também, né, Guto? Exatamente. Muito bem. Mais informações no site. www.damasio.com.br Muito bem. Nós estamos na rua. Elisiário Franco 165. Telefone. 3223-2405. Muito bem. Pense grande. Faça, Damásio. Oleãs é Peugeot. Peugeot é Oleãs. Oportunidades de compras de seminovos de extrema qualidade, procedência, garantia, com preços excelentes. Realmente não faltam aqui na Oleãs Peugeot. Hoje o Cadu aqui ao meu lado separou duas excelentes oportunidades, não é isso, Cadu? Eu separei duas oportunidades sensacional de compra de carros seminovos hoje. Qual que é esse aqui, Cadu? Esse é o 207 Sedan, nosso completo 2010 1.4. Já vem com ar, direção, vidro, trava, regulagem altura no banco, regulagem altura no volante, desembaçador traseiro, farol de neblina, roda de liga, tudo isso por R$ 25,990. R$ 25,990? Tudo isso? Já vem com tudo isso? Já vem completo. Tudo isso aí. E ele ainda é flex? Esse carro já é flex. E agora essa outra oportunidade aqui é o 307? Esse é o 307 Feline. Esse está num preço sensacional. É um carro completo, já vem com ar, direção, vidro, trava, airbag, ABS, roda, farol de neblina, teto, banco de couro, ar digital, tudo isso, eu vou falar, é verdade. R$ 32,990. R$ 32,990, carro completo aqui da Peugeot, revisado, qualidade, procedência, garantia, preço show de bola, repete preço. R$ 32,990. Vem buscar o seu agora mesmo, agora que você tem um carro novo aí na sua garagem, vem agora mesmo aqui para Oleans, Peugeot, que fica onde, Cadu? Nações Unidas, R$ 9,75. Telefone para dar uma ligadinha. 3102-3333. 3102-3333. Oleans é Peugeot? Peugeot é Oleans. Vem para cá. Oleans é Peugeot, Peugeot é Oleans. E hoje eu quero falar com você, mamãe, que vai montar o quarto do seu filho e você não pode deixar de passar aqui na Sunflower Baby e conferir o lançamento da linha Trend, não é mesmo, Salete? Isso mesmo, Beatriz, é um lançamento da Cia do Móvel, berço e cômoda, 100% MDF, a cômoda tem cinco gavetas e uma porta. Tem aqui a sapateira, né? Vamos mostrar para quem está assistindo, super bonita, com espaço para você organizar todas as coisas do seu bebê. E agora vamos falar do berço também, não é mesmo? O berço também, ela é 100% MDF, grade móvel, estrado também regulável e um detalhe, duas gavetas para a mamãe acomodar as peças menores do bebê. Para organizar tudo o que a mamãe precisa, agora vamos falar o preço, porque tem desconto para quem assiste a Rede TV Shopping. Tem desconto, Beatriz. Esse conjunto, berço e cômoda, sai por R$ 2,990 em cinco vezes nos cartões. Cinco vezes nos cartões, você leva esse quarto para o seu filhão, endereço e telefone da Sunflower, passando na tela para você. Sunflower Baby, o primeiro Baby Shopping de Bauru. Falou em oportunidade, falou em? Do de sofá. É isso aí, tem muitas oportunidades para você, começando por aquela ali. Esse aqui que é o Style, dois lugares de Chaz, ganha quatro no faz de brinde. Preço dele, oportunidade R$ 700,00 a R$ 10,70. R$ 10,70, agora tem essa oportunidade aqui também, muita qualidade com esse bicho edge. Exatamente, novinha em forneça aqui que é o Harley. Aqui um lugar, canto, dois lugares, Chaz e Puff, preço dele R$ 2.700,00 a R$ 10,70. E tem mais. Tem mais, esse aqui que é o Style. Aqui, Chaz e dois lugares, canto, um lugar, Puff, ganha oito, a um faz de brinde. Preço dele, que era R$ 2.400,00, agora por R$ 1.800,00 a R$ 10,80. R$ 10,80,00 a Carta, vamos para o próximo. Próximo aqui que é o Dante, várias peças prontas e entrega, três e dois lugares no veludo. Preço dele, que era R$ 2.000,00, por R$ 1.700,00 a R$ 10,70. R$ 10,70, agora vem para cá que tem mais oportunidades ainda. Mais esta oportunidade aqui, ó. R$ 1.003,00 e dois lugares, 5 a 6 detratas. É um fado assuntos de encosto, ganha 4 um fado de brinde. Preço dele era R$ 2.600,00, agora por R$ 2.200,00, R$ 10,220,00. Agora o meu papel superior é que tem mais novidades ainda. Mais novidades, vamos lá. Carlão, me conta um segredo. Como que a DUT consegue ter os melhores produtos com os menores preços? É isso aí, Babi. A DUT consegue esses preços especiais porque está trazendo mais de 200 conjuntos à pronta entrega. Você vem, compra, paga e leva na hora, sem espera. É aqui na DUT. Tá esperando o que? Vem agora mesmo buscar o seu estopado de extrema qualidade de bom gosto aqui da DUT e estopados com os menores preços. Duas lojas em Bauru? Exatamente, aqui loja 232436353, loja 132036343. DUT e estopados. Chegando para você aqui na Rede TV Shop, Central Imobiliária, a gente está aqui com o Alisson. A gente vai apresentar para vocês um belíssimo apartamento para você que está querendo alugar aqui no edifício Ebel. É isso, Alisson? Isso, Giovanni. É um apartamento exclusivo, muito bom. Tem sala para dois ambientes, três dormitórios, completo em armários, um suíte, cozinha totalmente planejada. O condomínio oferece um playground completo, com portaria 24 horas, dois elevadores, piscina, segurança de monitoramento de câmera. Portaria 24 horas. Portaria 24 horas. É um apartamento muito bom, bonito. Bonito e, além do mais, ele é um apartamento muito confortável. A gente está até vendo na sacada aqui que ele possui tela de proteção. Perfeito. Ele é bem arejado, o sistema de iluminação interno é muito bom. É um apartamento realmente para a família chegar, habitar e com bom conforto. Tranquilamente. Com certeza. Então, para você que está pensando em alugar um apartamento, vale a pena conhecer esse belíssimo apartamento. Edifício Ebel, né? Edifício Ebel, fica perto do próximo ao shopping, tem fácil acesso para a área central, jardim contorno. É um local privilegiado, muito bom. Fácil localização. Com certeza. Pode conhecer esse apartamento no site da central também, né? Isso. www.mobiliariacentral.com.br 100 BR. Mobiliária Central, fica na rua? Antônio Alves, 1335. Telefone? 2106-0060. Venha realizar um excelente negócio na central imobiliária. Reinventar as formas de ensinar junto às novas tecnologias. Este é o diferencial da FACOP. O caminho certo rumo ao sucesso. Faça a FACOP, invista no seu futuro profissional e seja um profissional de sucesso. Cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, cursos técnicos, que inclusive é o lançamento aqui da FACOP. Segurança do trabalho, enfermagem, radiologia, análises clínicas, farmácia, saúde bucal, nutrição, estética, meio ambiente. Tudo isso com uma mega estrutura esperando por você aqui na FACOP. Cinco salas de aulas para até 50 alunos cada. Sala de informática com 25 computadores disponíveis aos alunos. Clínica ampla com cadeiras odontológicas individuais, dois aparelhos de raio-x, inclusive digital e um tomógrafo. A única escola do Brasil que possui esses três aparelhos. Então, rodovia Bauru e Pau Sul, quilômetro 244,5, distrito industrial e comercial de Piratininga. Faça a FACOP, invista no seu futuro profissional. Acesse facop.com.br. Hoje, aqui na Nissan Katana, a gente vai falar de Frontier. Está com uma promoção imbatível esse mês, né, Paulada? É bem por aí mesmo. Caminete Frontier, não importa a versão, 3 mil reais de bônus para os modelos 2013. 3 mil reais de bônus, modelo 2013. Se você tiver uma caminhonete para dar de entrada, tem mais bônus. Não importa o porte dessa caminhonete, pode ser picape média, pode ser caminhonete de luxo, não importa o porte. 3 mil reais a mais. A mais, então vamos lá, resumindo. Vou comprar uma caminhonete 2013, uma Nissan, eu ganho 3 mil reais de bônus. Se eu der minha caminhonete de entrada, eu ganho mais 3 mil reais de bônus, pelo qual a gente pode ter 6 mil reais de bônus. É bem por aí mesmo. É bem por aí, uma excelente promoção esse mês que a gente pode adquirir aqui, adquirindo uma caminhonete da Nissan. Bom, vamos falar um pouquinho dessa caminhonete? Está me contando que é um dos motores mais fortes da categoria, né, Paulada? Isso, na versão 4x2, motor de 162 cavalos. E na versão 4x4, motor de 190 cavalos. 190, é muita potência, né? É potência. É, muito, muito legal. Inclusive, o bacana dessa caminhonete é a revisão programada, que a gente vai gastar muito pouco, né? Isso, em qualquer lugar do país, você tem uma caminhonete Nissan, vou fazer a revisão, o valor é fixo. Parcelinhas fixas. Parcelinhas fixas, exatamente. Quero fazer test driving. Vem pra cá. Só fazer. Só fazer. Está na mão. Muito bem. A gente está aqui na Avenida de Turi Vargas, né? 980. Telefone. 3201-0000. Bônus de 3 mil, dando a sua caminhonete de entrada. Mais 3 mil, pode chegar a 6 mil, tem que aproveitar por tempo limitado aqui na Nissan Katana. A Cristal Decorações, que você já conhece, agora também trabalha com móveis de extrema qualidade pra você. E hoje eu estou aqui com a Simone, ela vai apresentar pra você que está vendo a Rede TV Shopping, dois sofás maravilhosos, não é, Simone? Isso mesmo, são sofás excelentes, com retrato, reclinável, ideal para o seu home. A gente tem esse que você está vendo, de 2,25 metros, ele está de 2.428 por apenas 1.699. 1.699, Marquinho, mostra aqui, olha como é macio o encosto desse sofá, é maravilhoso. E Simone, também tem de várias cores e a pronta entrega, não é mesmo? Isso mesmo, tudo a pronta entrega em cores que combinam exatamente com o seu ambiente. Tá vendo, aqui na Cristal você encontra o seu sofá e tem também desse mesmo modelo, só que maior, não é? Isso, uma opção pra quem tem uma sala mais ampla é esse sofá de 2,90 metros, de 3.570 por apenas 2.499. 2.499, um sofá maravilhoso pra você colocar no seu home, endereço e telefone passando aqui na tela. Cristal Decorações, a sua casa sempre na moda. Excelentes oportunidades chegando pra você aqui na Concreto Imóveis, tradição e bons negócios, a gente vai apresentar uma casa nova, excelente oportunidade, né Paula? Isso, uma casa aqui no Jardim Carolina, 3 quartos sendo uma suíte, todas amplas, sala dois ambientes, cozinha ampla, tem um quintal enorme com churrasqueira, banheiro de serviço, 4 vagas de garagem, terreno de 288 metros quadrados e 173 de área construída. Inclusive, aqui no quintal, aqui no fundo da casa, do lado da edícula, se você quiser colocar uma piscina, tem um espaço muito bacana pra isso, né Paula? O seu telefone? O telefone da empresa é 3879-3795. E o celular? E 8130-357. Vamos agora pra uma outra residência. Bom, agora a gente tá aqui no Jardim América, a gente tá com o Luciano pra apresentar uma linda residência com fino acabamento, Luciano. Exatamente, Giovanni. É uma casa muito bem construída, de 180 metros quadrados, duas vagas de garagem cobertas, três dormitórios, sendo um suíte, a cozinha com armários planejados, uma área no fundo gourmet, com churrasqueira, com banheiro, um quartinho pra bagunça. O acabamento também todo em porcelanato, muito bem iluminada e pra quem quer morar bem é uma excelente opção. Até porque aceita financiamento também, né Luciano? Aceita financiamento. Uma excelente oportunidade pra você aqui no Jardim América. Telefone? 9770-7350 e 3104-4500. Muito bem. Concreta em móveis. Tradição em bons negócios. Desde 1989, saboreado em lanche delicioso, tem nome certo e é Flipper Lunch. Né, seu Adelar? A gente começa com egg com bacon, né? Isso, é um lanche muito gostoso e é o lanche mais consumido na nossa lanchonete. É o carro-chefe, né? Tá certo. Do zambúrguer, né? Esse aqui é o filé de frango, né? Com bacon, cacupiri. Um lanche muito saboroso, né? De filé de frango. Contra filé. Contra filé. Ele é um lanche que vem com queijo cheddar, né? Queijo cheddar é um... Diferencial. Isso, um diferencial. Também com cebola frita no azeite que dá um gostinho... Bacana. Filé mignon. Filé mignon. Esse filé mignon, ele vem com o mussarola de búfala e o palmito. Palmito, que é um grande diferencial. Não é comum achar por aí. É, exatamente. Não é um lanche com palmito, né? E esse aqui? Esse aqui é picanha. É o picanha com rucla e tomate seco, né? A rucla com tomate seco fica maravilhosa, né? Pra saborear essas delícias aqui, qual que é o horário de atendimento? Das 18h às 1h da manhã, todos os dias. Não sei se no sábado, até as 2h da manhã. Endereço? O Henrique Sávio, 12h40. Telefone? 3234-6509. Flipper Lashes. Mais uma vez, Ornamentale criando ambientes incríveis pra você que tá assistindo a Rede TV Shop. Hoje eu tô aqui nesse quarto de casal que o pessoal preparou pra gente. Eu vou mostrar pra vocês essa penteadeira super bonita com detalhes em madeira entalhada. Sete gavetas, exclusividade aqui da Ornamentale. Tem também aqui esse Moisés pra você colocar o seu filho aqui do lado, super bonito. E repara só nessa colcha que você tá vendo. Ela é feita sob encomenda só aqui na loja da Ornamentale. Tem também o detalhe da cabeceira da cama em Capitonet, o docel com renda francesa e mais os outros móveis que compõem o quarto. Tem o criado mudo com três gavetas, a estante e toda a decoração que você encontra só aqui na Ornamentale. E agora eu tô aqui nessa sala de jantar super bonita que eu também vou apresentar pra você. Começando com essa mesa. Ela está com 20% de desconto. Mesa em madeira super bonita. E olha aqui que legal esse detalhe aqui dos pratos. Eles são em cerâmica. Também em exclusividade aqui do Ornamentale. Tem o aparador com o arabescos, o espelho, o abajur super bonito e a estante também. E todos os móveis aqui do Ornamentale estão em 10x sem juros. E os enxovais com 30% de desconto. Você não pode deixar de passar aqui e conferir. A gente tá aqui na rua Araújo Leite, quadra 36, número 73. E o telefone é 3214-1517. Ornamentale e exclusividade pra você. O SUV mais vendido do país é esse daqui. Com vocês, Dança. E ele está disponível para ver daqui da Viviane Franciano, é claro. Exatamente, Bárbara. E pra esse mês, olha que conjunto bacana que nós colocamos aqui. O estribo, o friso, o alargador de paralamas e também o frontal com milha. 3 anos de garantia. 3 anos de garantia. E as condições de pagamento? Com 60% de entrada, o saldo é em 18 meses sem juros. E as oportunidades de compras não param aqui na Viviane Franciano. Olha só esse Clio, preço excelente. R$ 22,990. Lembrando que com 60% o saldo é em 24 meses. Saúl e Corpo Popular com 80 cavalos de potência. Isso. Lembrando que é o menor consumo na categoria celuado e metro. Exato. Vamos pra última oportunidade de compra? O nosso campeão de vendas, o Sandero. Hoje um carro com o maior espaço da categoria, com preço a partir de R$ 29.500. E ele pode ser feito em 36 meses sem juros, com uma entrada de 60%. É muita facilidade pra você agora que você vai ter seu zero quilômetro da Renault aí na sua garagem. Vem agora mesmo aqui pra Viviane Franciano, que fica onde? Na Avenida Nações Unidas 850. E telefone pra contato? 3102 1500. 3102 1500. Liga pra cá, você vai ser muito bem atendido pelos profissionais. Seu zero quilômetro da Renault com condições incríveis de pagamento é aqui na Viviane Franciano. Vem buscar o seu. Verduras fresquinhas e de vários tipos. Espetinhos de frango, de carne de cáfta, de coração, queijinho. Que delícia, tudo com a marca e o padrão de qualidade. Botique de carnes 1111. Se bem-vindo. Giancarlo, conta pra gente, qual é o diferencial aqui da 1111? O diferencial nosso aqui é que a gente trabalha com gado próprio. Geralmente estamos trabalhando com gado meio sanguiangos. Sanguiangos. Eu sei que é lá dos britânicos, né? Como que é? Como que funciona? É um gado que vem dando mais marmoreio na carne, mais maciez. A gente está trabalhando em cima dessa qualidade. Qualidade, então, é o diferencial aqui da Botique de Carnes 1111? Isso. E atendimento? Uma equipe muito boa. Certo. E estamos aqui atendendo há 28 anos. Para um churrasco do final de semana, a carne do dia a dia, o endereço certo é aqui da 1111, né? Isso. Rua Padre Anchieta, 1634, o telefone é o 3222-3593. Corre pra cá você também. É churrasco, é carne pro dia a dia? É aqui. É qualidade? 1111. Atenção você, mamãe, que vai decorar ou então redecorar o quartinho da sua princesa ou do seu príncipe. Tem várias opções aqui na Casa Nina. Acabem muitos filmes em papéis de parede, né, Celina? Sim, nós temos o papel de parede pra menino, pra menina. Esse tem um brilho, já vem com tecido conjugado pra você pegar e fazer uma manta ou fazer uma cortina. Fica bem interessante. Esse aqui já é um papel listrado, que tá bastante na moda pra bebezinho. Fica bem bonito. Os rolos de papéis de parede, esparsa a linha a partir de 30 reais. Explica um pouco melhor como funciona o Gart. O Gart é uma solução de poliuretano que substitui o gesso. Ele é bem mais barato, não faz sujeira e você usa como rodameio, rodapé. Dividir uma parede, quer colocar o papel de parede em cima ou embaixo, você usa o Gart como acabamento. E também o preço é excelente, a partir de 9 reais o metro linear. Tem várias opções também de tapetes, almofadas e mantas. Sim, fica bonito na decoração infantil. Um tapete de seda, uma almofada de bailarina ou uma manta de chenille pra você fazer o acabamento do quarto. Os tapetes parcelas a partir de 50 reais, almofadas parcelas a partir de 24 reais e também as mantas parcelinhas a partir de 25 reais. Isso, nós temos também esses papéis de parede que tem uma textura, né? E esses são os adesivos pra você também colar na parede. Pra uma criança mais adolescente, de vários motivos. Telefone e endereço, Lina? Telefone 3204-5554. Endereço aqui é o Village Mall Center e em frente é o Village 2, loja 25. Casa Lina, acabamentos finos, venha conferir. Vem pra cá. Ótica Cidade. Óculos é nossa especialidade. E hoje você vai saber o porquê. São mais de 20 anos de tradição e tecnologia a serviço da qualidade de vida. É isso, Luiz? Isso. Hoje nós dispomos de um moderno laboratório pra montagem de seus óculos de última geração. São equipamentos franceses que conferem qualidade e muita precisão. Tecnologia francesa. Francesa. Isso é o que há de mais moderno no mundo em montagem de óculos. Tudo isso pra proporcionar qualidade de vida para o cliente aqui da Ótica Cidade, né? Isso. A Ótica Cidade hoje atende muito rapidamente com extrema qualidade. Tá certo, então. São dois endereços, é isso? Antônio Alves, quadra 22 e Getúlio, quadra 1. Tá certo. O telefone? 3226-2166. Tá certo. Você quer qualidade de vida? Quer os óculos de última geração? Óculos de sol, óculos de grau. Tudo fabricado com o padrão de qualidade Ótica Cidade. Então vem pra cá também, porque aqui na Ótica Cidade... Óculos é nossa especialidade. Vem, Tata. Aqui no Comari Restaurante você pode saborear pratos diferentes a cada dia da semana. Por exemplo, aqui você pode saborear pratos orientais, comidas típicas da fazenda, tem também as massas e panquecas ao vivo, parmegiana e bacalhau, uma delícia. Tem também os pratos árabes, feijoada com os ingredientes separados pra você escolher à vontade aquele que mais te agrada. E aos domingos, pratos especiais pra você, cliente, aqui do Comari Restaurante. Lembrando que no jantar funciona de quinta a sábado, a partir das sete e meia da noite, com pratos alacate, filé mignon, massas e risotos, que são a especialidade da casa. Lembrando, é claro, que a sobremesa você paga apenas cinco reais e come à vontade. Inclusive, você pode fazer o seu evento corporativo aqui no Comari. É só ligar no 3226 4040 e agendar. Qualquer dúvida, manda um e-mail no restaurante, arroba comari.com.br. Comari Restaurante fica aqui na Getúlio Vagas, 10,80. Comari, venha e surpreenda-se. Mês de abril sensacional aqui na Store de Plásticos e Espumas. Gente, pra você que quer economizar, tem que aproveitar, porque é um abril sensacional. 10, 20, 30, 40, até 50% de desconto. Mês de abril, uma sensacional liquidação na Store de Plásticos. Exatamente. O dia das mães está chegando, tem que aproveitar que você vai encontrar tudo o que você precisa para a sua casa. Vamos começar? Toalha de mesa de cozinha, cinco reais o metro. Só isso? Cinco reais? Muito bem. Toalha de banho de mesa, preço de quilo. Preço de quilo, ia economizar demais, né? Super, super. Muito bem, tem um tecido aqui. Tecido suéden, era 18,90, está por sete reais. Tem que economizar. Só sete reais? Exatamente. O senhor estava falando também que tem espuma anti-chama. Recebemos espuma anti-chama para qualquer estabelecimento. Boate para quem tem uma casa noturna, para quem tem um bar, muito legal. Preço muito bom, né? Isso. Legal. Temos também tecido cárce por preço R$ 9,90, impermeabilizada. É uma super oferta mesmo. R$ 9,90. A gente está na rua? Vamos ao senhor Claro, 440, telefone 3227-506. Abril impedível para você aqui na Store de Plásticos e Espumas. Vai aproveitar. Vem para cá, corre para cá. Elegância, conforto e estilo são as qualidades que você, mulher, procura? Então, aqui na Pensato, calçados e confecções, você encontra todas elas. Eu vou dar um exemplo para você que está vendo a Rede TV Shopping. Das camisas que você encontra aqui. Dá uma olhada nesse detalhe em strass na gola. Que maravilhoso. É só um dos modelos que você acha aqui na Pensato. E dá uma olhada na loja, na parte de confecções. Tem muito mais coisas para você. Tem calças jeans, tem diversos modelos de jaqueta, outros tipos de camisa, de cintos. Tem muita coisa para você ficar sempre na moda. E Pensado, calçados e confecções também são calçados de ótima qualidade para você. Com detalhes maravilhosos, detalhes em pedrarias, fivelas super bonitas, biqueiras de aço, spikes, tudo o que você procura. E a Pensato tem três lojas para te atender. Uma no Bauru Shopping, outra no Boulevard Shopping Nações. E também aqui na quadra 2 do Calçadão da Batista. Pensado, calçados e confecções é estilo para você. Café é uma delícia. Todo mundo gosta. E aqui na Rede TV Shopping, de volta, a Dioli Café. Melhor ainda se for Dioli Café, não é verdade? Café Express. Como você gosta do seu. É tão simples como apertar um botão. Então aproveita, leva para a sua casa, leva para a sua empresa. Café Dioli. Não requer mão de obra para o preparo da bebida, gente. Então é muito fácil preparar a bebida. O seu cafezinho, do jeito que você quer, curto, longo, faz tudo muito fácil para você. Prepara em segundos, na hora. Garante um café sempre fresquinho. Não requer utensílios ou garrafo. Café também é fornecido pela Dioli, com a marca, o padrão de qualidade, sempre Dioli. Inclui também a manutenção da máquina, variedade, em oito bebidas diferentes que ela prepara para você. Essa máquina é maravilhosa, você vai se surpreender. É benefício para o funcionário, aumento da produtividade da sua empresa. Então aproveita. Azarias Leite 10, 20, telefone 3879-6300. Aproveita, leva essa belezura para a sua casa, porque seja como for, seja sempre. Dioli Café. Central Imobiliária traz para você uma excelente oportunidade de locação. Tanto para fins comerciais, quanto residenciais também. Fica em uma excelente localização na Vila Acadia. Perto de tudo, ela possui três dormitórios, sendo uma suíte consacada, completa em anários, sala de jantar, sala de estar e sala de TV, quatro banheiros ao total, cozinha, área de serviço, lavabo, dispensa, que é o grande diferencial, quintal, entrada lateral, interfone e vaga na garagem. É uma excelente casa, lindíssimo sobrado, em localização privilegiada, próximo ao Jornal da Cidade e do Bar do Português também. Perto de tudo, tem mercados, farmácias, escolas aqui na proximidade. E para você, estudante, quer montar uma república? Essa casa fica próxima à Universidade do Sagrado Coração, a USP, e é uma excelente opção para você. O preço do aluguel é excelente, mas eu não vou falar. Vou te deixar curioso, dar uma ligadinha para os corretores da Central Imobiliária. O telefone de lá é o 2106-0060. Anotou? 2106-0060. Então vá pessoalmente. Central Imobiliária fica na Antônio Alves, número 1335. Você pode acessar o site também, que é www.imobiliariacentral.com. Vá agora mesmo na Central Imobiliária, que eu tenho certeza que lá você vai fazer um excelente negócio. Essa opção é imperdível perto de tudo aqui na Vila Cadia. Central Imobiliária. Mais de 600 lojas no país inteiro e agora para você de Bauru, tem mais uma unidade das óticas de NIS aqui na Galeria 21 Center. E hoje eu estou com o James e vocês já inauguraram com oferta imbatível, né James? Já inaugurou. Na compra do seu óculos receituário, ganha um lindo óculos solar. Tem vários modelos de óculos solares para você vir aqui e dar uma conferida. É só trazer a sua receita e você na hora leva um desses lindos óculos escuros. E além disso, vocês trabalham também com as melhores marcas, né James? As melhores marcas. Ray-Ban, Nike, Oakley e Vitor Hugo. Todas as marcas que você procura, você encontra aqui nas óticas de NIS e fala da forma de pagamento porque é irresistível. Irresistível. Em 10 vezes sem juros nos cartões. 10 vezes sem juros em todos os cartões. O que você está esperando para trazer o seu óculos, para comprar o seu óculos aqui na ótica de NIS? Então, passa o endereço para a gente. Pô, Gustavo Marcial, 2150, Galeria 17. O telefone é 3313 8883. Ótica de NIS? Para ver você mais feliz. A tranquilidade do seu sono está aqui na Vitória Colchões, né Luciana? Isso mesmo. Eu quero mostrar isso aqui que está maravilhoso. Isso aqui, por exemplo, é pillow top duplo. Você pode usar tanto de um lado quanto do outro. Quer dizer, é muito mais qualidade, durabilidade para você. E não é só isso que a gente vai falar desse colchão, né Luciana? Tem mais, né? Isso, é um conjunto Queen de 1,58 por 1,98. O tecido dele é um jacar italiano com algodão, molas ensacadas individuais. O preço dele está muito barato. No Queen, R$ 1.399 em 12 pagamentos. Em 12 pagamentos, R$ 1.399. Aqui na Vitória Colchões vai encontrar uma variedade, como você pode acompanhar aí, de vários tamanhos. Tem de tudo aqui e, claro, com o padrão de qualidade Vitória Colchões, é isso? Isso mesmo. A gente vai para esse bonitão aqui, demais, né? Fibra de bambu, o tecido dele, é isso? Isso, a fibra do bambu, ela não esquenta, é antitérmica, antialérgica. E molas ensacadas individuais. Molas ensacadas individuais. Aliás, eu quero mostrar aqui para você de casa, molas ensacadas individual, é assim, ó. Mexe aqui, não interfere aqui. A mesma coisa, quem deita aqui, não interfere no sono do outro lá. Então, quer dizer, é muito mais qualidade para você. Esse bonitão aqui, para levar para casa, está quanto hoje? Na medida de 1,58, por 1,98, o Queen, 1,899. E o outro? Na medida de 1,38, casal padrão, 1,599, em 12 pagamentos. Tá certo. A gente está aqui na quadra 4 da Virgílio Malta e o telefone é 3204-4474. Corre para cá e faça um excelente negócio. A Vitória Colchões. Aqui no Taco Cabana Gastronomia Mexicana tem promoções todos os dias da semana, não é isso, Jorge? É isso mesmo, Bárbara. Todo dia tem promoção aqui no Taco. Segunda e terça tem o quê? Segunda e terça tem o Rodiz de Delícias Mexicanas. Todas as quartas? Festival de Taco, pessoal. Quinta tem promoção também? Tem. Tem o Mojito. Você compra dois e ganha o terceiro. E é claro, tem promoção também sextas e sábados. Isso. Sextas e sábados tem o triplo de tequila, que é muito interessante também. Vem agora aqui experimentar todas essas opções saborosíssimas do Taco Cabana, lembrando que é que vocês também oferecem porções. Isso. Além das refeições que a gente tem aqui, os pratos, tem as porçõezinhas também para tirar gosto. São três ambientes super agradáveis. Isso mesmo. Piso superior, inferior e o deck. Então fala para o pessoal, onde fica o Taco Cabana? Aqui é na Galeria Europa, entre as quase 19 e 20 da Nossa Senhora de Fátima. Telefone para contato. 14-324-338-37. Promoções deliciosas todos os dias, a semana é onde, Jorge? É aqui no Taco. Vem agora mesmo conferir. Taco Cabana. Um mundo de amor e carinho para você e para o seu filho, você já sabe. É aqui na Canaã, baby, mas você vai ficar surpreso com mais esse conjunto alegro, maravilhoso, tá lindo e com preço especial que eu vou falar daqui a pouquinho, mas primeiro eu quero apresentá-lo. Esse aqui, por exemplo, é a cômoda com cinco gavetas, ela é grande, ela é larga, espaçosa, super alta, é muito bacana e vai caber tudo do seu filhão. Tem esse guarda-roupa de três portas e duas gavetas, super dividido, muito bem espaçoso para você guardar as roupinhas do seu filho, ok? Tem aqui também, olha, esse berço, também faz parte do conjunto alegro e ele está com essa grade móvel, olha que legal. E facilita na hora de você colocar e na hora de você tirar o seu bebê. Lembrando que essa grade, ela tem trava, então proporciona segurança e qualidade para o seu filho. R$ 999,90 à vista ou em dez vezes sem juros de R$ 99,99. Gente, está muito fácil para você levar e decorar o quarto do seu filhão aqui na Canaã, baby. Você vai encontrar Moda Verão com 25% de desconto à vista ou então em quatro vezes com 20% de desconto. São as melhores marcas, By Gabrielle e Baby, Sonho Mágico, Nina Chic, são as melhores marcas masculino e feminino que você encontra aqui na Canaã, baby. Então corre para cá, Rua Rio Branco, 1961, telefone ao 3223-2452, corre para cá, um mundo de amor e carinho. Para você e para o seu filho, você já sabe, então pega tudo e leva para a sua casa. Está lindo, está maravilhoso, vai decorar, vai personalizar, vai ficar bonito. Canaã, baby. Hoje nós vamos apresentar aqui na Parfumé uma linha especial de perfumes importados. Gente, são mais de 40 tipos de fragrâncias. Uma linha especial com preço incrível. Preço único, somente R$ 80,00. Tem perfumes masculinos, perfumes femininos e também um excelente custo-benefício. Embalagem de 100ml. Você vai encontrar fragrâncias cítricas, frutais, amadeiradas, florais. Gente, como eu já disse, preço único, somente R$ 80,00 e mais de 40 fragrâncias para você escolher. A gente está falando de perfumes importados, tá bom? Venha conhecer aqui na Parfumé, então, na Joaquim da Silva Marta, esquina com Gustavo Maciel. Telefone 3237-4858, estacionamento conveniado em frente ao Dai. Parfumé importados, mexendo com seus sentidos. Superbom Supermercados, levando sempre qualidade para dentro da sua casa. As terças, quartas e quintas-feiras tem oferta no setor de hortifruti e tem oferta em muito mais setores da loja, né, Haroldo? Aos finais de semana no setor de açougue, frios e padaria. Com certeza, muitas ofertas e todos os ingredientes que você está vendo aí na receita do Rede TV Shop Gourmet, você encontra aqui no Superbom Supermercados com preços irresistíveis. E a gente está aqui na loja do Jardim Camélias e tem mais lojas para atender, não é, Haroldo? Claro, Jardim Araruna e Parque São Geraldo também. Com certeza, vem aqui para o Superbom Supermercados que você vai ser muito bem atendido, encontrar tudo o que você procura, não perca tempo, vem pra cá. Pra cá. Você quer um semi-novo com preços especiais e com qualidade de zero quilômetro, você vai encontrar aqui na Ford Simão, né, Richard? Isso mesmo, Eric. Tá certo, conta pra gente, isso aqui é um Classic. Isso, um Porsche Classic 1.0 2004, original a álcool, esse belo carro por R$ 16.500. R$ 16.500, economia um carro a álcool, não é verdade? Carro a álcool. A gente tem aqui agora um Fiesta. Isso, temos um Fiesta Hatch 2012, 1.0, completasso, ar, direção, vidros e travas, único dono, esse lindo carro por R$ 26.900. R$ 26.900, esse é o top, né? Esse é o top da Ford. Ele é completão, ele é 2012, é quase um zero quilômetro, foi feito um test drive praticamente, não é verdade? Isso mesmo, Eric. Tá certo, a gente tem agora um outro Classic 1.0 também. Temos um Corsa Classic 1.0 2009 Flex, esse belo carro por R$ 20.000. R$ 20.000, aqui na Ford, Simão, pra gente finalizar tem um Siena, lindo? Isso, Siena Fire Flex 1.0, com direção hidráulica, vidros e travas elétricas, esse belo carro por R$ 19.900. Eu tenho certeza que você vai querer levar um desses pra sua casa, você pode acessar o site agora, simãoford.com.br, tem preço e tem foto de todos os veículos aqui. A Simão Ford, a ordem aqui é a seguinte, é vender, não é verdade? Não perdemos negócio. Não perde negócio, tá aqui na onde? Estamos aqui na Avenida Duque de Caxias, quadra 21, telefone nosso é 4009-7000. Quer fechar um excelente negócio? Quer um carro com procedência, garantia, quer credibilidade? Você tem aqui na Ford Simão. Vem pra cá.